Pra não deixar as costas expostas, senão fode tudo Peraí, tropa, já voltei Oi O que foi, mo? Oi Pera, pera, pera Calma, calma Segura aqui em mim Segura em mim O que aconteceu? Deixa eu ver Calma Vou fazer o que o médico falou, fica calma Fica calminha Isso Só Só massagem aqui atrás Calma Calma Isso 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 Assim Tá passando Tá passando? Vai usar Vai usar esse pijama aqui mesmo Esse Esse aqui Nossa Acabou que eu já passo a massagem E aí Ai, nossa Caraca, que susto Que pariu Você deu um grito tão alto E eu com fone de ouvido aqui Com headset Já consegui escutar Não sei Sei lá, pra mim a bolsa tinha estourado Já Não sei Você tinha caído Alguma coisa assim Alguma coisa assim Já Não sei Vai que o neném vem prematuro Tem ansiedade E queira vir com cinco meses de vida É isso, né? Ó Peguei aquele negocinho Aquela aguinha morna Que ele falou Que ele comentou Passar entre suas costas E ficar massageando por três, quatro minutos E depois botar a bolsinha Bolsinha quente Deixa eu só pegar aqui a bolsa, calma aí E aqui, paixão De jeito Vou colocar o travesseiro assim Entre sua barriga Você deita de bruço pra mim, tá? Isso Fica assim Entre o travesseiro Com a barriguinha assim no travesseiro Isso Desse jeito Vou passar aqui Tá bem morrinha a água Tá muito gelando, né? Tá confortável? Tá doendo não, né? Pronto É assim mesmo É assim mesmo, é quentinho mesmo Ficar passando assim Movimentos circulares Já já vai aliviar Ficar assim por pelo menos quatro minutos Depois eu boto a aguinha quente Ah, você tomou o Dactil já Dactil, sei lá o nome daquele remédio Então tem que tomar ele depois também Faz a primeira contração Nossa Já tava esperando isso, sabia? Já tava esperando isso, sabia? Você não pode ficar levantando muito Não pode ficar levantando muito Vou ver se eu abaixo aquele Aquele suporte, ó Deixar tudo embaixo pra tu Então É muito forte, eu dormo É muito forte Caramba É, foi o que ele realmente disse Parece que tem alguma coisa te apontando Fica meio que imóvel por alguns segundos A primeira é sempre assim mesmo Mais dolorida Depois vai ser mais tranquilinha pra você Sem espera, né? Tá vendo como você não pode ficar sozinho? Não pode, irmão Não pode ficar sozinho Vou ver se minha irmã fica aqui com você Alguns dias desse Algumas de suas amigas Algumas de suas amigas Minha mãe Você não pode ficar sozinho nesse momento, não, né? Comecinho da gravidez, beleza Mas agora Até mais que a gente tá sendo a pai de primeira viagem É sempre bom ter alguém ao lado Não é bom ficar sozinho arriscando, não É É O que você prefere então? Mestruar todo mês Ou ficar sentindo pelo menos Uma vez na semana Essas contrações As contrações? Sério? Mas no começo lá da No comecinho da gravidez Você ainda menstruou, lembra? Pois é Não vou esquecer Mas é normal Assim? Sabe o que é bom colocar também? Umas pedrinhas quentes Minha avó falou Que isso alivia também um pouquinho as contrações A intensidade assim, sabe? A partezinha quente Vou ver se eu arrumo lá depois quando eu voltar do serviço amanhã Vou ver se eu arrumo pra você Vou ver se eu arrumo pra você Claro, vai que Vai que o nosso bebê queira vir Logo Tem ansiedade de vir Mais cedo Com cinco meses E é né? Já bastou lá teu... Teus desejos estranhos Inclusive Semana que vem a gente vai lá no médico Vai dar uma analisada nisso daí Por que que você não tá conseguindo comer muita assim coisa salgada Você faz parte Da gravidez E também já podemos ver o nosso O gênero, né? Da nossa criança Você tá com aquela ideia ainda de Descobrir na hora do parto Minha mãe achou legal a ideia Portanto que ela esteja lá Uhum Ela falou, ah, legal Mas portanto que eu esteja lá na sala pra saber também Eu não quero ser a última a saber a gênero da minha netinha não Ou do meu netinho Eu acho interessante mesmo Juro pra você Eu acho bem legal, sabe? Isso É uma coisa diferente, né? A gente pode pintar o quarto Do nosso filho Uma corzinha assim mais... Um begezinho, sabe? Uma corzinha mais pastel Aquele begezinho mais pastelzinho Que tipo Deixa querendo ou não Uma corzinha Pra ambos os gêneros E as roupas A gente pode fechar aquela parceria que você disse Vai ser legal O problema é que não vai ter chá de bebê, né? Chá de bebê não Chá de revelação Não Eu também é mó gasto Confesso que eu achei até mais interessante A gente vê A gente tem que decidir o nome dele Uhum Vamos dar uma analisada nisso aí Tá bom? Tô melhorzinho, sabe? Tá? Deixa eu pegar o Daqui Tio pra você O remédio Só um minuto É bem remédio, né? Mais uma vitamina Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho ele A instalação É daqui Tio OB mesmo Segura aqui Bebe Calor Calor? Que calor? Frio desse? Tá doidona? Calor da onde? Ixi Veio, literalmente tá 11 graus Que calor é esse que você está sentindo? Não, não Pelo amor de Deus Já não bastasse agora que Do nada Olha o que a gravidez faz com uma pessoa, né? Do nada Pela primeira vez você resolve tomar banho gelado Resolve comer Melancia Com queijo, né? Essas coisas estranhas E agora você que é a mina mais frienta da face da terra Reclamando de calor Coisas que realmente só a gravidez possa nos proporcionar Não tem jeito Não tem jeito Um bagulho é desse Incrível Não, tá bom Fica com o seu calor aí que eu fico com o meu frio Pode sentir a vontade Tá com fome não, né? Tá com fome não, né? Tá com fome não, né? Pra comer essas coisas estranhas, viu? Olha Semana que vem a gente vai lá no médico Consulta marcada Qualquer coisinha você me acorda, viu? Pra me acordar mesmo Ah, já era, já perdi Tava na ranqueada do CS Agora já foi Ah, que foda ser esse jogo, babula você Quer que eu bota aqui uma pressãozinha na sua barriga? Com a camidinha E fica melhor pra você dormir Com a mãozinha aqui Então tá bom Semana que vem um abração Esquece não Eu que te amo Dá um beijinho na barriga Mentira, é uma menina Eu puxei mesmo o tracinho da mãe Papá já te ama muito sem nem te ver Credite nisso É muito bom É muito bom É muito bom Se inscreva no canal.